Mil toneladas de responsa nas costas Insistindo em fazer rap nesse país de bosta Se por acaso der errado eu me aposta Meu chaps não é problema pra quem veio da roça Já tô acostumado, eu compartilharia Minha terra reina a meritocracia Lugar conquistado me privilegia É o teste pra ver o quão sujo eu seria É pra rimar e cê não cola Fala de rua, mas cê só pisa nela Com tênis de mola Meu mano, olha só que você não cola Na sua cara fica a minha sola Não mano, você vacilou O tênis é de mola sim pra mim pegar A impulsão, entende que O seu talento não mede, eu vou pro cemitério Pego no seu pé, fica The Walking Dead Demorou, meu mano Pode ter certeza que eu chego E já sou mu, ae Olha só não é The Walking Bad Mano você vai perder e vai ficar na bad Não, não, cê não sou mu Porque hoje eu te espanco, vai ter que ligar Pro Samu, entende Tá ligado que cê não estaca, é Samu E hoje esse merda vai direto pra uma maca Demorou, sua casa cai Eu te espanco e ainda vou deixar um salve pro Samurai Ae meu mano, você vem com a rima não é colocada Da hora, só que eu mandei semana passada Pode mandar um salve pro Samurai Até porque agora você veio, mas você cai Sabe por que o Magulho, cês tem como um patu Porque o Rei Arthur enfriou uma espada no teu cu É pra bala de Rei Arthur, meu mano é sem refite Morrer ou correr, você decide Ae Olha só meu mano, vou não panguei Tá assistindo muito filme gay Mano, eu não assisto filme gay Até porque esse moleque não é alheio Até porque eu cliquei sem querer, esse é o animal E no filme gay você que era o principal Barulho pras rimas do Cante Barulho pras rimas do Tiago Falou da rima do Samurai, pode ir pá A parte engraçada é que nem o trio quis te chamar Ae, nessa cê pode ir pá na proposta Na RJ eles te conhecem, Cante, do pouco é bosta Demorou, sua parte cê não fez Pra que trio, se meu freestyle vale por três Otário Ae marido, cê tá de deboche Como que cê vai me comparar ao Orochi Ae, cala a boca, eu faço poesia Seu freestyle vale por três Só as três maria Ae, na moral, sem maldade cê encalou Não é pagando pau, falou que é melhor Orochi Quanto nacional cê ganhou? Demorou, caminho cê na trilha Estilo três maria, é estrela Porque meu rap brilha Otário É estilo três maria Cante é tão foda que mais de três maria Seu rap brilha, né? Não, 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 se eu vacilou Cê é a três maria e eu sou a constelação Ae, você vai, como eu tenho que te explicar Eu já faço a China Na poeira estelar Demorou, vai pro seu lar Constelação Só quando cê fica no céu No ar Ae, meu mano Convistar ele eu não paro Se eu sou ruim Por que mandou escrever sua letra Na letra, disparo Ae, cê não está vendo Fica calentado nessa fita Cê perdeu Ae, meu amor Ó, 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 ó Cê só tá falando merda, tio Isso é mentira E cê vai ver não cair uma boa Respira Eu falei, me ajuda Eu tenho conteúdo A letra ficou tão bosta Que eu tive que mudar tudo Vai, vai Demorou Eu vou te bater Mudou minha letra E foi criticado Pelo Z3 Ae, já era Meu mano, olha só que esse é o seu fim Na próxima cypher Não pede ajuda pra mim Fui criticado pelo Z3, moleque Foda-se, o Z3 eu fiz é pelo rap Ae, cê maldade O bagulho é no dom Cê escreveu E eu roubei Mais a cena que no seu próprio som Demorou Amiguinho Cê tá ligado Cê vai perdendo aqui nesse caminho Mano, aqui é sem treta Você não rouba a cena Pelo que eu vi Cê só rouba minhas letras Ae, ó Eu já vou começar fazendo Fisca envolvido É sério, mano Você sabe Seu pensamento é comprimido Eu sou o cavalo de droia Aqui nesse fulido Então cê sabe Se você vacilar Cê tá fudindo Oi Cê sabe que é assim Que eu já faço Rimas que eu encaixo Mano, cê sai desse compasso Mas muita calma, mano Olha só, na moral Não é compasso Mas compasso Cê vai pro infernal Porque eu sou tipo o diabo Mano, sem caô Na batalha eu tenho um controle Cê é meu diabo Só que o diabo já embolou Só fazendo ideia Você é muito fraco Mano, só paga dizer coméia Não encaixa no beat É que você não tem repeat Minha mente vai explodir Pique uma dinamite Foda, foda Mata ele Mata ele Mata ele Vai, vai Falou de vírus Então se esponha Porque na plateia Todos os vírus Você passa vergonha Morou? Eu te mando a quarenta partes Sem problema Te botando em quarentena Mano, sabe que é um traje Tudo assim que você é um vírus Eu tenho abate Aí Cê tá ligado pra fazer Que mas não tenha manha Mano, na rima Cê manda a mão Eu sou leão Eu sou leão Aqui se afinei Fala dia Você tá ligado Que aqui foi uma força Mano, você não é underground Você tá ligado Que você mereceu o primeiro round Mas já era, meu mano Eu vou te bater Você é vírus mesmo Então volta pro seu PC Terceiro 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 Fala, miau Em cima da batida Você é feio Não é gato Eu acabo com sua sete vida Falou? Porque eu faço um fim E pode falta mais do que o Spanko 7, MC Ah, o preço fica quieto É sério Agora eu vim mostrar, meu mano Que não vai ter mistério Você falou de gato Você tá de caô A sua derrota é doce Então é um Petit Gatum Não vai ter mistério Cê tá ligado que o papo é sério Mas quem sabe que aqui não tem a rica Todo emperrujado é mistério Qualquer um salsinha Não, não, não Vai tomar no meio do cu Seu cachorro e pega a fila Eu sou mais, mais que o de mim Ah, é Tem topo na batalha de fujão É sério Você batou de frente Mas você já morreu Demorou A louco Você não é capaz Se é que o vídeo Quando pega uma mina A velma Satisfaz muito mais Ah, é Pode parar Se isso é normal O grande é mistério Por que você manda tão mal? Mano, cara a boca no médico Você que é a velma Será que o Bob Quer seu frente? Ei Já morreu É melhor você Vem passar daqui É sério Cante Você não serve Pra CMT Não é um flag não O verso é assim Eu vou levar no verso Do começo ao fim Por que aqui eu não sou o zorro Vou ter escoopimu Legal Eu sou estilo cachorro Você é o zorro Só que aqui Você não faz a festa Até porque É Tinha uma marca na sua testa Olha Você sabe que pra mim Você é ramelão E hoje eu marco de Thiago Você é assinatura no caixão Vamos pra essa batalha Vamos dar uns tragos Vamos dar um peãozinho Certo família Então vamos lá É terceiro round família Eu quero ver Eu quero ver A questão não é sexualidade Meu mano Você é caolho Homem que é homem Sempre rima Olhando no olho É esse que é o bagulho Olha só Você tá de intriga Eu tô te encarando E eu não fujo dessa briga Depois dessa briga Pereceu Eu olho no seu olho E depois sabe o que eu faço Arranco o seu Morô? Pra mim você deve Não viu meu som Mas o seu som Não coitado É o Krauk que escreve O Krauk escreve minha parte Olha só vacilão Eu tô estourando pelo Brasil E você? Não? Olha só Qual que é a vida meu mano Comum? Tá assumindo que você é meu hater Número 1? Não sou não Tô na minha Tô estourando pelo Brasil É o MC Biribinha Pode parar Sem maldade Não adianta Porque eu tenho muita humildade O Krauk escreve a minha parte Nesse ataque Aquela flipada de merda Que você fez Quem escreveu Mendigo que fuma craque Ai Vai se fuder Que porra é essa? É sério Da batalha da aldeia Já se desperta Demorou Você perde pro Brunão Mendigo que fuma craque Escreve a própria letra E você não Ai já era Não me diz a ponte Hoje o seu verso Foi abaixo da ponte Quem disse que ele escreveu Cê tá sabendo mais da minha vida Do que eu E cê Falou de Biribinha Você é rojão Porque você errou na batalha Eu sou rojão É O Kant é rojão Achou que ia ganhar Errou Jão Aê Já era Sem receio O Krauk faz sua parte E o Kant te parte ao meio O Kant é rojão 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 O Kant é rojão